Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está no ar mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago. Soja vem se mantendo aí acima dos 12 dólares por bushel, hoje recuou um pouquinho, o primeiro vencimento teve queda de 11 pontos, quase 12, o vencimento novembro que é referência aí para a precificação da soja americana caiu um pouco menos, quase 4 pontos aí, 3 pontos mais 75, mas a soja está resistindo aí nesse patamar acima dos 12 dólares por bushel. O que está acontecendo com o mercado, quais são as informações e principalmente o que o produtor tem que entender nesse momento? Perguntas para quem entende. Vamos lá para São Paulo, onde está o meu amigo Mário Mariano da Grossoia, Novo Rumo Comodities. Seja bem-vindo Mário, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajude a entender esse mercado. Hoje negativo, Mário. O nome dado chama-se fundos de commodities. A revisão das suas posições extremamente grandes vendidas nos últimos meses, repondo o lucro no bolso desses players, jogou o mercado para cima e obviamente fundamentado pela pequena oferta ou risco da oferta de grãos europeia. Boa tarde, Alexander. Boa tarde, nossos amigos. Vamos compreender, vamos entender o que está acontecendo nesse cenário de curto prazo, pois a volatilidade foi muito grande. Ontem assistimos uma alta significativa e hoje perdemos o que ganhamos do dia de ontem, né, Alexander? É isso, Mário. Mário, mas enfim, temos aí esse comportamento dos fundos que em determinado momento vão se ajustar. O que a gente tem que entender desse mercado? Como é que esses fundos têm interferido na precificação, principalmente da soja e quais são os demais fatores que a gente precisa ficar atento? Na visão, na previsão e no entendimento dos fundos de commodities que enxergavam uma produção extraordinariamente grande na América do Sul, frustrada pelo clima, diria-se de passagem, sobretudo brasileiro, acabou empurrando um mercado para baixo nos preços, onde encontramos suportes um pouquinho abaixo de 11,50 dólares no primeiro vencimento de julho na Bolsa de Chicago. E o motivo da recuperação para os 12,50 dólares recentemente é dado por vários fatores fundamentados. Eu posso citar aqui, por exemplo, a condição de venda de grãos americanos. As vendas foram acontecendo ao longo de um período. O relatório americano de agricultura indicava volumes muito maiores que não aconteceu. Hoje você tem uma dificuldade muito grande de encontrar demanda por produto americano na exportação e o número, a estatística é mais ou menos essa aqui, Alexander. A soja acumulada nas vendas americanas de janeiro até o mês de abril somam 39,7 milhões de toneladas. É uma retração de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Se considerar um outro produto, milho, está ao contrário. Ele aumentou em 22% as suas vendas no mesmo período, somando 35,2 milhões de toneladas ante 27,4 milhões do ano passado. Então, o entendimento é que o produto soja ficou caro para exportação e o milho passou a ser um produto mais demandado, por assim dizer. Dada as circunstâncias da previsão de plantio nos Estados Unidos para uma safra maior e que ela começou a ter algum problema de clima e talvez não plantasse num momento adequado, os fundos começaram a fazer as recompras de suas poções vendidas. Até porque o Brasil, como grande e importante player, reduziu a sua produção e a sua oferta de grãos num período de colheita, acabou promovendo uma corrida de preços para a exportação. E o Hugo Chinês passou a ser um grande comprador deste produto, deixando a oferta de americanos para o lado. Mais recentemente, a alta se dá também, Alexander, por conta do risco climático na Rússia e na Ucrânia. É possível que esses dois países tirem do mercado ao redor de 17 a 14 milhões de toneladas, entre trigo, milho, cevada, cosa. Só no trigo, 4 milhões de toneladas, que foi o principal motivo da alavancagem de soja e milho no dia de ontem na Bolsa de Chicago, pois o trigo na Bolsa de Chicago ontem teve limite de alta, subindo 5%. Então, como os fundos de investimentos vieram carregando posição ganhadora e vendida com baixas seguidas desde o ano passado, começaram a fazer as suas revisões de posições e compraram significativamente. Novamente a estatística. De 147 a 144 mil contratos vendidos na somatória dos fundos, atualmente eles estão com 23 mil contratos aproximadamente, o que representa uma recompra de 85 mil contratos. É aquela alavancagem que eu citei dos 11 dólares e 50 aproximadamente para os atuais 12,50 visto recentemente na Bolsa. Então, a fundamentação da oferta e demanda, tanto de produto europeu quanto americano e latino-americano, nós encontramos suporte para os fundos comprarem as suas posições vendidas. E olha que nós não comentamos ainda, Alexander, a passagem da Rússia e Ucrânia, Ucrânia e Rússia no seu atrito regional, sobretudo pela parte que afetou diretamente os mercados de energia, petróleo, gás natural, combustíveis como o gasolina, óleo e diesel. Então, essas mudanças econômicas também tiveram grande e importante papel na decisão dos fundos de comprarem agrícolas onde eles estavam vendidos desde o ano passado, Alexander. Ô Mário, quando eles fazem essa recompra e voltam ali para o patamar dos 23, 28 mil contratos, se não me lembro bem o número exato que você falou. Isso traz um ajuste para o mercado, ou não, não necessariamente. Onde que eu estou querendo chegar? Os fundos ainda vão continuar influenciando ou, a partir de agora, a gente vai ver outros fatores aí tendo o protagonismo? Recentemente, encontramos alguma falta de sustentação sobre um fundamento da oferta e demanda. E os fundos, portanto, reinavam absolutos, colocando preços para baixo, vendendo grandes volumes, por acreditar que a oferta seria maior do que a demanda. Bom, agora o jogo começou a ser equilibrado. Como eu bem disse, a Ucrânia e a Rússia devem retirar um volume grande de produtos soft, como o trigo, o milho, a cosa, a cevada e, principalmente, o trigo. Desta forma, já começa a haver uma procura maior por produtos substitutos, no caso, o milho americano ou o trigo americano. Isso acaba trazendo uma demanda com fundamento concreto de que a oferta agora vai ser demandada por algo que está faltando em uma outra região. Por isso, a alta na Bolsa de Chicago. A outra, na minha avaliação, a outra variante importante que foi a decisão de fundos saírem das suas posições vendidas comprando recentemente é o fato de serem obrigados a apresentar os seus balanços anuais durante o mês de maio. Então, eles estão obrigados a encerrar as posições compradas, vendidas, especulativas, para apresentar os balanços da sua companhia e, portanto, eles foram obrigados também a recomprar por essa razão. Então, são outros motivos, fora o fundamento oferta e demanda, que trouxe a decisão de compra de fundos. Se eles voltarão nesse momento novo de vendas com preços maiores, entendendo que as safras poderão ainda ser grandes, eu acho que vai ser refeito um pensamento. Esse pensamento revisto tem que passar pela seguinte condição. Safra gaúcha. Nós ainda temos uma colheita aqui no Brasil em torno de 97% colhidos, 97% colhidos, representando 143,7 mil toneladas. Mas ainda tem nos campos ao redor de 4 milhões e meio de toneladas, Alexandre. Então, a oferta brasileira pode também reduzir a soja para o mercado internacional. Então, nenhum fundo vai ficar apostando que a safra brasileira será totalmente vendida agora. Então, uma outra situação que nós já passamos e comentamos é sobre as mercadorias softs lá da Europa. E agora também encontramos algum suporte dado o momento do mercado de energias. Petróleo subiu demais, gás subiu demais e os fundos compraram essas posições. Então, entendendo que haverá um processo político ou um processo geopolítico que deverá ser renegociado nos próximos meses para oferta de petróleo, para oferta de produto acabado do óleo, provavelmente isso também implicará numa retomada ou não de compras de fundos. Pois, nesse momento, o que nós entendemos, pelo menos é o meu entendimento, é que a oferta de grãos estará restrita a nível global, impedindo que os fundos voltem a ser os grandes players do lado da venda. Portanto, Brasil, como vendedor daqui para frente, de um grande volume já comercializado, ao redor de 66% da sua safra, começa a restringir ofertas para exportação e passando a ser usado mais internamente. principalmente agora, Alexandre, onde o Brasil perde um volume de produto para a ração animal no sul do país e será obrigado a buscar em outros estados. Eu anotei um valor aqui que eu acho interessante comentar. Há um número de perda significativo de suínos no Rio Grande do Sul. 12.600 cabeças de suínos se perderam na enchente. Então, a necessidade de reposição de produtos e animais fora do estado do Rio Grande vai fazer com que o impedimento da venda de soja, farelo ou outro produto vá para exportação. Então, na minha opinião, a dinâmica de mercado hoje brasileiro para exportação é restrita e por isso os prêmios brasileiros estão subindo, pautando no dia de ontem e hoje ofertas de 55 centavos acima de Chicago para quem quiser adquirir o produto brasileiro com embarque julho. Só para ter um valor de julgamento, Alexandre, nesse mesmo vencimento no ano passado, eram 50 centavos abaixo de Chicago. Então, nós já estamos aí com 1,15 dólar por bucho de alta somente pelos prêmios da exportação brasileira, ok? Ô Mário, ainda assim, a soja brasileira segue competitiva no mercado internacional, principalmente quando a gente compara com os nossos tradicionais concorrentes aí, Estados Unidos e Argentina? Nos últimos 15 dias, eu acho que eu estou exagerando no tempo, mas certeza nos últimos 10 dias, depois de uma corrida cambial a 5,17, 5,17, 5,18 para cada dólar, e hoje ao redor de 5,10, 5,11, nós tivemos uma perda, pois essa queda, essa valorização do real, Alexandre, acabou impedindo um maior avanço do nosso produto lá fora. Contudo, ao longo deste mês, pelo menos onde eu consegui marcar, do dia 6 de maio até o dia de ontem, nós já vendemos na exportação ao redor de 2,2 milhões de toneladas, direcionados para a China. Esse volume, que são mais ou menos 35 barcos de carregamento de soja, ele, mesmo estando com câmbio a 5,17, ou com 5,11, 5,12, está acontecendo. Então, dada a motivação cambial, que nós perdemos um pouco o poder de barganha para a exportação devido à valorização do real, ainda assim, nós estamos bastante competitivos. Se comparado, agora vou abrir aspas para um amigo americano, o produto brasileiro está só vinho, perdoa, o produto americano está só 20 centavos de bucho abaixo do brasileiro. Então, veja, para quem tinha 20 dólares, 30 dólares por tonelada, menor, aliás, americano, maior do que o brasileiro, agora está contente, porque está diminuindo a diferença do produto americano, em comparação ao brasileiro, posto na China. Então, isso acaba trazendo ainda o Brasil como um player importante para abastecimento de grãos para a China, Alexander. Soja brasileira ainda competitiva, mas reduzindo esse percentual, essa parcela de competitividade aí. Daí, Mário, você trouxe anteriormente a baixa venda da soja americana, em comparação com o ano passado, 21% menos foi o percentual que você apresentou aqui para a gente. Ainda dá tempo, na sua opinião, de reverter esse cenário por conta de um encarecimento por aqui, ou já está dado, não tem mais China demandando, enfim, nesse momento, não dá para reverter mais esse quadro? Boa pergunta. Isso já dá resposta por que o mercado na Bolsa de Chicago não consegue dar uma tendência de longo prazo? Pois, com o preço da mercadoria americana mais cara do que a brasileira e mais cara do que a Argentina, que são seus concorrentes diretos, tanto da matéria-prima quanto do farelo, ou produto acabado, eles entendem que qualquer rali que aconteça na Bolsa de Chicago encontra mais vendedores. E é o que, de fato, vem acontecendo. Então, o volume brasileiro, mesmo estando reduzido e mais caro com o aumento do prêmio para exportar o nosso produto, ainda assim impede de que haja uma demanda maior para o produto americano e um avanço de preços na Bolsa. Para tentar deixar mais claro isso, Alexandre, eu diria assim, toda vez que houver um rali significativo, como vimos recentemente, haverá sempre novas vendas, pois não deslancham as vendas americanas pelo encarecimento do seu produto e talvez até por alguma condição política que nós não entendemos. O fato é que a estatística é clara, ainda está 21% menor volume exportado em relação ao ano passado na atual sessão americana e o Departamento de Agricultura americano propôs um ponto de venda onde está difícil chegar e para que isso ocorra, eles vão ter que fazer vendas semanais acima de 350 mil toneladas, o que está difícil de fazer. Hoje fora divulgado o relatório de exportações, 189 mil toneladas para 350, 349, está bastante distante. Então, sempre que houver um rali na Bolsa de Chicago, alguém que tem estoque ativo, grãos dentro do seu armazém, provavelmente vai fazer algum red de venda para garantir preços melhores, Alexandre. Muito bem. Mário, diante de todos esses fatores que você trouxe para a gente. Temos, então, possibilidade de ver a soja sustentada acima dos 12 dólares por bolso, Mário? Vai ter demanda suficiente da China para garantir a manutenção desse patamar de preços? A China está bem comprada? Alexandre, a própria China, através de porta-vozes da comunidade comercial, eles indicam que, provavelmente, o volume a ser importado neste período, de setembro passado para até o mês de agosto, agora, serão 94,6 milhões de toneladas, inferior a 1,5 milhão em relação à previsão inicial. Bom, é difícil dizer o volume estocado que tem hoje na China, oficialmente, é difícil dizer se as fábricas de ração ainda têm estoque suficiente de farelo, vão ter que fazer reposição, mas uma coisa ficou muito clara, se o volume comprado por parte de brasileiros é maior, em torno de 77% sobre o ano passado, no mesmo período, mas há uma redução de 22%, 21% de produto americano, os estoques da China não devem ser grandes o suficiente para eles poderem ficar inconfortáveis, mas é possível que, da mesma estratégia do ano passado, de comprar de mão para boca, de volume necessário, de demanda de pequenos em pequenos períodos, trará, como trouxe no passado, uma estratégia de preços reduzidos e com uma larga oferta de grãos, tanto da América do Sul, quanto da América do Norte, mas fica claro que a previsão, segundo dados oficiais da China, é de reduzir um milhão e meio de toneladas das suas importações para um período, que atualmente é ao redor de 94,6 milhões de toneladas para término no mês de agosto de 2024, Alexander. E na contramão disso tem uma oferta nos Estados Unidos que, por enquanto, tende a aumentar, né, Mário? Não tem nenhum questionamento em relação à perda de produção nos Estados Unidos, pelo menos por enquanto, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Em algum momento desta semana, porém, e sobretudo na semana passada, o movimento de compra se deu pelo fato do desempenho do plantio americano não estar a contento diante da necessidade do clima e da janela que estava previsto. Porém, sobretudo, divulgação no dia de ontem, em segunda-feira, o avanço do plantio americano para a soja se deu em 17% e para milho, 21%. É um período de desafios, devido ao aumento climático naquele país, de crescimento de planta. Então, acelerou-se muito rapidamente o plantio naquele país. Aí aparece uma queda na Bolsa de Chicago hoje exatamente porque ficou confortável o volume plantado até agora e a suposta colheita futura porque agora está mais ou menos diante dos valores dos anos anteriores. Ano passado, por exemplo, foram 66% plantado nesta mesma época. Esse ano está em 52%. Aí eu julgo, Alexander, que pelo fato de estar 35 a 10 dias atrás, 14 dias atrás, plantado naquele país, o risco de produção estava iminente. Mas agora essa acelerada de planta já traz um certo conforto. Por isso, volto a dizer, a queda na Bolsa no dia de hoje depois de uma alta significativa. Resultado, é possível que esteja salvo por algum momento o plantio e a colheita americana para esse período que inicia a colheita por volta de agosto. Tá. Mário, só para a gente entender, para ficar bem claro, esse conflito das ofertas, né? Você lembrou do risco de ofertas de grãos no mundo. Citou aí o caso da Rússia e da Ucrânia. Citou também aqui o caso do Brasil. Enfim, isso é um risco momentâneo ou atual. Não tem nada a ver com o risco que vai, enfim, se contrapor com os Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos, a gente está falando de oferta futura. e nesse caso é a oferta atual, é isso? Isso. A oferta atual de trigo, milho, causa, milho, se eu não citei, volto a citar, milho, da parte europeia está sob risco porque houve um período de congelamento na Ucrânia e na Rússia e a colheita será reduzida exatamente por conta da qualidade desse produto e do tempo da colheita que está acontecendo agora. Então, os produtos citados, eles são comparativamente com valores de demanda para milho americano ou para milho brasileiro ou para milho argentino. Quer dizer o seguinte, se faltar a oferta de trigo, causa, milho, qual será o produto substituto ou país substituto imediato? Estados Unidos, que é onde tem um maior volume devido às suas baixas exportações até o momento. Então, carregando a oferta de momento naquela região conflitante russa e também ucraniana, a oferta restrita acaba mudando o conceito de compradores para outros locais. Dada essa situação, é possível que a oferta ainda futura americana que estará sendo plantada, ela passa a ser uma corrida especulativa sobre o que provavelmente ocorrerá. Se plantarão no tempo adequado e a colheita virá adequadamente ou as duas coisas juntas serão uma receita para a explosão de preços. Por exemplo, dizem que se a Rússia diminuir 40, aliás, 4 milhões de toneladas de oferta de trigo, os preços vão subir significativamente mais do que nós já vimos na Bolsa de Chicago. Aí, Alexander, são os especialistas que estão com a bola e a vez para comentar sobre esse tema. De trigo eu só conheço no pão francês diariamente. Boa, Mário Mariano. Muito bom. Mário Mariano, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, por estar aqui com a gente, disponibilizando parte do seu tempo para dividir as informações com os nossos amigos internautas aqui. Show de bola, volte sempre, Mário. Sempre bom estar com vocês. até o próximo encontro e que todos esses nossos comentários sejam transparentes o suficiente para o entendimento do produtor criar sua estratégia. Se não ou foi dessa vez, ou faça a pergunta da próxima. Até breve, Alexander. Grande abraço, Mário. Obrigado. Está aí, Mário Mariano, AgroSóia, novo rumo commodities aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, explicando as movimentações em Chicago, enfim, trazendo informações importantes e relevantes que podem te ajudar na tomada de decisão. Vamos ver os preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Acompanha comigo na tela. Julho, US$12,36 por bushel, teve queda de 11 pontos mais 75. Agosto, US$12,34 por bushel, perdendo 9 pontos. Setembro, US$12,15 por bushel, perdendo 5 pontos e meio. Novembro, US$12,13 por bushel, queda de 3 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Vamos ver o que aconteceu com o milho. Milho também no vermelho, queda de 2,5 pontos para o julho, fechando a 4,58. Setembro, US$4,68 por bushel, 2,5 de queda também. Dezembro, US$4,82 por bushel, queda de 2 pontos. E o março, caindo 1,5 pontos, 4,95 pontos. US$4,95 por bushel. Vamos ver o trigo. O trigo na contramão aí ficou positivo. Setembro, fechou com quase 9 pontos de alta, US$7,17 por bushel. Dezembro, US$7,39, alta de 8 pontos mais 25. Março, US$7,56 por bushel, alta de 7 pontos. E o maio, US$7,60, alta de 5,5 pontos. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Notícias Agrícolas, informação agrorelevante e conectada. US$7,60. 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 Obrigado.